E teve um caso de agressão grave em pleno centro de Londrina, um desentendimento entre dois guardadores de carro, um pegou o pau e foi pra cima do outro. Vamos ver a reportagem. O corte na cabeça já indicava a crueldade da agressão. Na camiseta ficaram as marcas da violência. Nivaldo Fidelis, de 56 anos, precisou de atendimento do SEAT, bem em frente à Santa Casa de Londrina, após uma briga com outro homem que não foi identificado. Visivelmente embriagado, Nivaldo deu poucos detalhes para os socorristas. O homem está sendo atendido neste momento dentro da viatura do SEAT. Ele teria dito aos policiais que é um cuidador de carros aqui das imediações da Santa Casa de Londrina. Ele contou que a briga teria iniciado com outro homem que o atingiu covardemente com uma paulada na cabeça. Tratava-se ali de duas pessoas que acabaram entrando em vias de fato e uma delas havia levado uma paulada na região da cabeça e estaria sangrando. Ele falou muito pouco para a equipe. Ele tinha um ferimento corticontoso na região parietal, que é a parte de cima, para a lateral mais esquerda da cabeça. Um ferimento que demanda sutura. No entanto, ele foi encaminhado até a opção do sol para fazer a primeira avaliação. Foi indagado se o mesmo havia ingerido bebida alcoólica. O mesmo relatou que sim. Que estava ali em uma conversa com o cuidador de carros ali daquele local. E os mesmos acabaram discutindo, brigando e esse rapaz acabou de se ferir uma paulada na região da cabeça dele. Apesar da agressão e de ter ingerido bebida alcoólica, Nivaldo estava consciente o tempo todo e foi encaminhado para a UPA do Jardim do Sol. Ele ficou bastante assustado com o volume de sangue que havia saído da cabeça. Correu ali para dentro da Santa Casa, onde a PM acabou localizando. Acionou o nosso apoio para que pudéssemos dar o atendimento a ele e encaminhá-lo para o hospital adequado para que ele recebesse os cuidados médicos. Mesmo com a paulada consciente o tempo todo, na nossa avaliação ali na parte neurológica não teve nenhum tipo de alteração. Por isso foi encaminhado para o hospital primário. Dezenove e dezessete.